Então, e aí você falou que quando você começou, você não estava pronto, que você não era tão bom. E para a gente vencer nesse meio, apesar da dedicação do caminho, da cartilha que você já aprendeu, você tem que estar pronto para o negócio. E hoje você já está pronto? Você já aprendeu? Rapaz, eu sou muito, muito detalhista e muito sistemático, e muito autocrítico. E eu acho que falta muito. Mas assim, eu estou no mercado onde falta muito para muita gente. Então assim, é simples assim. Sim, você está igual aos outros, você está junto com os outros players. Pode ser que eu estou melhor ou pior, não importa, mas eu vejo muita gente que é igual você falou, é muito bom. Só que aí coloca um litro de uísque na cabeça, vai fazer um show, fica pior que todo mundo. Então não adianta muito, é um mercado que é meio aberto. Realmente, musicalmente falando, hoje você não precisa ser bom. Isso aí eu te falo, sinceramente. Hoje a gente tem vários aspectos e muita gente critica isso. Eu não, cara. Eu acho que gosto é gosto. Eu falo que gosto é que nem o cu, cada um tem o seu e acabou, não tem conversa. E tem música, muita gente fala, é uma bosta. Fih, para mim música que vendeu é boa. É o que o povo quer. Acabou, moço. Você vai discutir com a população, mano, não dá. Você não gostou, pô, beleza. Fica ali no cantinho, a grande maioria está gostando. Será que todo mundo está errado, só essa pessoa está certa? É que a minha visão, de novo, é de empresário, não é de músico. Para mim, coisa boa é coisa que vende. E ponto final. Se o artista está cantando, está vendendo, pode ser o que for, Fih. É bom. É bom demais. Mas eu comecei e não tinha focado na área musical, como hoje eu foco. Aula de fono, canto, invisto nisso, vou atrás. Por quê? Eu coloquei na minha cabeça, desde o início, que eu tinha que fazer musiquinha tiktok, musiquinha simples e que eu não sabia cantar. Porque eu olhava as pessoas que eu sou fã e falava, caralho, não vou cantar nunca como esses caras. Os caras são perfeitos, os caras são bons para caralho. E até eu tenho um cara que, assim, ele nem sabe, eu sigo ele aqui, o Leandro Voz, já ouviu falar dele, é um cara bem polêmico. Mas, assim, cara, você acredita que eu estava vendo? E ele posta as coisas, acho que tem muita gente que não gosta dele, na área musical, porque ele acaba batendo em gente que é famosa, né? Sim, sim. E acaba mostrando os erros. E para mim foi muito bom, porque eu falei, cara, mas espera aí, mano. Então quer dizer que esses caras que eu idolatro também erram. Tem um todo. Também falham, que nem eu falho. E às vezes eles estão falhando, como eu, por falta de treino, né? Por falta de prática, né? Então eu posso melhorar. Foi quando eu comecei a correr atrás, tirei um pouquinho da minha cabeça esse negócio de, não, eu não canto nada, eu vou ter que focar em musiquinha. E comecei a fazer mais coisas para aprender a cantar. E o negócio vem evoluindo. E a diferença que eu vejo de outras pessoas é que eu sou muito consistente no que eu faço. Aí eu não consigo ver isso em alguns amigos meus. Eu pego uma coisa para fazer, igual eu falei, lembra? Parte física, até hoje, minha dieta é balanceada, eu vou na academia de segunda a segunda. Ah, tem personal que... Ah, Pedrão, cara, eu vou porque eu preciso treinar para a minha cabeça ficar boa. Eu não vou para ficar marombo. Sério? Você tem medo de se perder assim e voltar à ansiedade? Não. Não tem, porque eu achei uma válvula de escape. Eu tenho que treinar. Eu entendi. Tipo, eu sou doente. Eu tenho um problema com ansiedade. Tanto que se eu ficar dois dias sem treinar, eu já começo a sentir essa vontade, esse incômodo. Então, eu tenho que treinar para poder ser um cara normal. Você entendeu essa parada para você? Eu preciso. Eu preciso descarregar essa energia da minha ansiedade na atividade física para poder viver normal. Você não passa 48 horas sem ir na academia, sem dar uma corrida. Nem que eu vou lá e ando na esteira, mas eu tenho que ir. É a consistência que eu tenho que manter na minha cabeça. Esse meio que você está escolhendo para seguir agora, ele é extremamente irregular. Se você alavanca a chegar em um ponto aí, você não vai ter tempo para estar... Mas eu já não tenho. Eu já não tenho um ano. Você entendeu? Mais um ano que a gente está tentando fechar. Não, mas eu vou para a Smart na hora que dá. Às vezes, já fiz apoio no hotel. Vixe, cara. Já fiz de tudo. Se bem que o palco em si, ele é uma atividade muito forte física, né? Você tem que ter um preparo para isso também. Você gosta de não ter tempo. Você é conversado. Sinceramente, quem quer dar um jeito? Sério, mano? Não, não fala isso não. Você está falando com um gordo profissional. Eu nasci gordo e fui gordo a vida inteira. Então, assim, tudo. Tudo que você puder falar de dieta, até a bariátrica que eu fiz. Então, eu conheço todas as desculpas que o gordo vai dar de início ao fim. E eu falo com muita autoridade o que eu estou falando. O problema nosso é a ansiedade. Eu aprendi a tratar a minha ansiedade. Tem gente que vai lá e trata, compra remédio para a ansiedade. Aí você está se dopando. Não funciona. Não vai funcionar. Você vai ficar lá bobão. Aí, horas, você vai parar de tomar remédio. Não adianta. Você tem que fazer a porra da atividade física. E aí, horas, você vai ficar lá.